Uma reunião entre a Secretaria de Cultura e Turismo, a VLI, o Instituto Vertentes e a Trilha dos Inconfidentes fechou aos últimos detalhes para mais um passeio noturno da Maria Fumaça de São João del Rey Tiradentes. Uma ideia da equipe, Trilha dos Inconfidentes, Instituto Vertentes, a VLI e a Secretaria de Cultura e Turismo, o sucesso que foi o trem de Natal. Então nós estamos saindo de uma reunião nesse momento e tudo e defendemos a questão de voltar com o trem noturno, como a gente já estava pensando. Isso foi decidido, nós já pegamos um parecer do IFAM, que é parceiro nesse processo também, o Conselho de Patrimônio. Então nós estamos aí, né Bruno, novamente oferecendo para o município, para as pessoas, para todo mundo que vem nos visitar, São João del Rey, seja Tiradentes, seja onde for, mais um passeio, que é o trem da folia. O trem da folia, que será iluminado, trará entre os passageiros o Rei Momo e a Rainha do Carnaval 2018, que serão recepcionados em grande estilo. Baterias de escola de samba e toda a população estarão na estação ferroviária de São João del Rey. Vai ter uma recepção aqui, com música, com provavelmente uma coisa voltada, baterias, com escola de samba, para recepcionar esse público, tanto da cidade, como os nossos clientes, os turistas, que estarão vindo também no trem. E essa é a proposta desse novo trem noturno. O trem da folia vai abrir oficialmente, não só a programação oficial do Carnaval 2018 de São João del Rey, mas também de toda a região. O lançamento do trem, na verdade, a gente está lançando o carnaval na região inteira. O nosso carnaval começa oficialmente dia 25, com o carnaval antecipado de Conceição da Barra de Minas, de Coronel Xavier Chaves, de Carrancas. E o carnaval também de São João del Rey, que os blocos já começaram com esse esquenta e já estão na rua fazendo a alegria do pessoal que nos visita. Então, a gente está aproveitando esse final de período de férias e início de carnaval, para que as pessoas conheçam esse carnaval do interior, o tradicional, aquele carnaval com alegria, com toda a região participando, de família. O projeto é uma forma de valorizar e fomentar a cultura, o turismo e as tradições da região. Essa é a maneira que a gente vai encontrar, não só de reunir as comunidades, como também as cidades vizinhas, bem como o incentivo ao turismo. E o mais importante também, eu acho que a gente está criando um ponto de referência para São João del Rey, que é a Estação Ferroviária, que é a Maria Fumaça, que é o elemento que une tudo isso e que traz muita gente, principalmente as crianças, para reviver um passado glorioso que a gente sempre teve. Toda a população está convidada para esta viagem especial. O passeio acontecerá na quinta-feira, dia 25 de janeiro. A Maria Fumaça sairá de São João del Rey para Tiradentes às 6 horas da noite e retornará a São João del Rey às 7 e meia da noite. Nós vamos ter a abertura, o Rei Momo vai estar no trem, a Rainha do Carnaval, a Rainha de Bateria, vai ser um evento muito legal. Então as pessoas poderem vir no trem que vai sair lá de Tiradentes para chegar aqui. Então a gente convida, inclusive crianças, famílias, que é o público, para que eles possam participar desse trem como foi no Natal. E que façam os vídeos, que divulguem os vídeos, que cada vez mais São João del Rey vai aparecer na mídia. Isso é bom para todo mundo.